Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite! Aqui quem vos fala é a Ana. E eu não estou no labirinto. Não, eu não estou no labirinto. Eu fechei. Fiquei duas horas assistindo um livestream do Monarque. Aí eu aproveitei para comer, eu aproveitei para editar, porque eu tinha filmado quatro vídeos seguidos, aí eu resolvi editar tudo de uma vez. Então o último vídeo está renderizando agora e o penúltimo, que é o especial do episódio número 20. Estou sendo postado exatamente agora. Então, o que eu vou fazer neste episódio? Eu vou pegar a música do espantalho e pegar a epona. E se der tempo, eu vou para aquela porra daquele labirinto de novo. Sim, aquela P-O-R-R-A, porque aquela droga é chata pra caramba. Então eu vou botar aqui meu timer. Eu vou botar meu timer. E vai iniciar. E tomara que ele não toque muito alto, eu vou ajeitar o som. Porque senão ele vai tocar alto. E eu não quero que ele toque alto, não quero que ele atrapalhe a minha gravação e o som do meu microfone. Então eu vou diminuir o volume. Se eu estou volando muito rápido é porque eu estou com sono. E quando eu fico com sono, eu começo a ficar meio elétrica, parece que eu cheirei alguma coisa. Enfim, eu vou entrar agora aqui. Meu, olha como está nublado. Está nublado pra caramba. Será que isso só melhora quando eu salvo a Sária? Eu nunca notei. Eu sempre achei que fosse tudo brilhante e bonito depois que o Link crescesse. Só perto da casa que fosse tudo feio. Ó, está clareando, ó, está clareando, ó, está clareando, cara. Está clare... clareou. Ela é só uma nuvem passageira. Não é mesmo? Ingo. Ingo. A gente nunca viu o Ingo porque o Ingo estava dentro do retirinho das vacas, que é aquela casinha que tem quatro vasos na frente. Ele sempre fica lá dentro cuidando das vacas. Agora ele é o dono do Aras, porque ele meio que trapaceou com o Talon e ficou com a fazenda. Só que é mentir. Isso é verdade, tipo, ele trapaceou com o Talon, só que, tipo, ele fala que é um rumor e que isso é ridículo e que o Talon era fraco e o trabalhador duro do Ingo colocou energia neste lugar, sabe? Tipo, fez um projetão. E o Ganondorf, ele está dizendo que o Ganondorf passou o comando da fazenda para ele. Para... Para criar os melhores cavalos e ganhar o reconhecimento do Ganondorf. Resumindo, ele é a favor do governo Ganondorf. Ai, ai, ai. Eu não quero. Porque eu já quase caí nessa. Peraí, como é que era? Exatamente. Exatamente. Vem, Epona. Vem, Epona. Vem, Epona. Vem, vem. Vamos conseguir meus 10 Rupees de volta. Deixa eu te montar, filha da puta. Como diz a minha professora, fazer uma curva bem aberta para o salto. Olhar nos olhos do meio do salto e pá! Na bunda da cara. Ah, não foi de jeito. Se você salta perfeito, você ganha 5 Rupees. Assim. Assim. Agora que eu vou jogar os meus 10 Rupees, eu vou ficar brisando. Parei. Não gastei porra nenhuma. Não gastei porra nenhuma. Eu vou subir pelo lado esquerdo. Gente, nunca se sobe num cavalo pelo lado esquerdo. Só se ele for treinado para isso. Se bem que não é bom. Bom, agora que eu consegui meus 10 Rupees de volta, eu vou falar com ele. Porque é só da segunda vez que você pode falar com ele. Aí você aposta 50 Rupees com ele. Por uma corrida. Esse cavalo que ele está usando é o que ficava correndo em volta do cercado. Quando a gente era criança. Era o cavalo que o Ingo estava criando para a corrida. E nós ganhou. É isso aí. Empina. Uh! Aí ele está preocupado que o grande Ganodorf vá saber sobre essa humilhação que eu dei nele. Humilhação. Aí ele falou que a gente vai numa outra corrida. E se eu ganhar, eu fico com o cavalo. Eu sempre fico, tipo, sobrando duas cenouras ou três. É tipo a média para ter uma boa corrida. E eu ganhei o cavalo. Agora, você tem duas, duas, duas opções. Ah, ele disse que a Epona era um cavalo meio selvagem. Porque eu acho que ninguém conseguiu domar ela. Porque a Malum só era a única que conseguia conversar com a Epona. Então, ele falou, meu, que cavalo é esse? Epona o nome dele. Como você conseguiu domar esse cavalo debaixo do meu nariz? Que não sei o que. E eu perdi. E tá bom. Eu disse que você podia ficar com esse cavalo. Só que você nunca mais vai sair da fazenda. Então, você tem duas opções agora. A opção mais legal. Pular sobre a cabeça do Ingo. A segunda opção é pular dessas grades altas aqui. O que eu vou fazer? A mais legal. Deixa eu dar uma volta. Que é bom pegar um pouco de impulso. O Ingo mal sabe o que o espera. Ele tem cabelo no pescoço. Quem notou isso, dá um joinha. Amardita! Pulega safada. Saco. Me sobe uma coisa assim de caipira. Pronto, pulei. Aí ela pula por cima da parede do ranjo. Tipo, caralho, que ato. E aí você empina heroicamente com ela no topo do morro. Deixa eu ver quanto tempo nos resta. Enquanto isso, eu vou lá pro negócio do espantalho. Restam dois minutos. Então dá o tempo de eu pegar a música do espantalho, gente. Então, sinto muito. Hoje eu não vou continuar a historinha. Mas eu prometo no próximo episódio, que vai ser daqui a cinco segundos que eu vou começar a filmar de novo, eu continuo. Malditas fantasminhas! Aí você pula por essas grades e entra por aqui, no Lake Hylia. Para nossa surprise, ele tá vazio. Ó, vou estraçalhar esse mano. Toma! Sobe as patas, Gepona. Ó, aquele segundo espantalho não tá aqui, ó. Eu acho que é essa mesmo é a que a gente, tipo, fez da última vez. Ah, o que que ele disse? Que o amigo dele, o Pierre, que é, tipo, o outro espantalho, tá passeando por aí. Então, se você tocar, ele vai aparecer. Aí, tipo, ele te ajuda, assim, você, quando ele estiver perto. Bom, gente, eu vou terminar o vídeo por aqui. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo. Se você gostou ou não gostou, avalie debaixo dos Rupees. Não dá pra falar isso. Mas avalie no canto esquerdo inferior do vídeo. Bem abaixo do vídeo. Se você quer se inscrever no canal para ter mais notícias e receber vídeos novos toda vez que eu lançar um novo, se inscreva no canal. Não é difícil. É acima do botãozinho verde, perto das cenouras. E muito obrigada mesmo. Até a próxima, gente. E tchau, tchau. E tchau. E tchau, 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 tchau.